Música As comissões de educação e de tributação realizaram mais uma audiência pública conjunta para debater sobre a mensagem do governo que trata da distribuição para os municípios dos 25% da arrecadação do ICMS sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Na primeira audiência, realizada na última segunda-feira, dia 17, não houve consenso sobre alguns pontos do texto. Os parlamentares lamentaram a demora para que o projeto chegasse alerje, o que dificulta o debate mais amplo. O Rio de Janeiro, o governo do estado, demorou muito a fazer o seu papel. A emenda constitucional 108 do novo Fundeb, ela foi promulgada em 26 de agosto de 2020. E a mensagem do governador que nós estamos discutindo é de 26 de agosto de 2022. Dois anos foi o tempo levado pelo Poder Executivo para propor a matéria. E mais, para agravar essa situação. Nesse intervalo de tempo, foi a provocação que eu fiz na audiência passada, a representação do estado, nesse intervalo de tempo não houve nenhuma discussão do Poder Executivo Estadual com os municípios. Na verdade, a discussão com os municípios está sendo feita agora na Assembleia. Então, eu considero que isso atrapalhou muito, é um tema complexo. Nós estamos tratando aqui do ICMS, que é o principal tributo estadual, da cota parte que cabe aos municípios de 25%. Essa cota parte é dividida em dois blocos. O primeiro bloco, mais geral, segundo valor agregado por cada município na regadação do tributo. E a segunda parte, de acordo com o que dispuseram a lei estadual. De acordo com o deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, o atraso no envio da mensagem pelo Poder Executivo faz com que o parlamento tenha que acelerar os processos por conta dos prazos. O parlamentar também citou a complexidade do tema debatido na audiência. Esse é um debate extremamente complexo, que envolve a distribuição de tributos entre os municípios e a definição de indicadores, porque parte desses tributos a serem distribuídos devem ser com base em indicadores educacionais. Então, a gente envolve expectativa de receita dos municípios por um lado e indicadores educacionais do outro. Então, esse é um debate que deveria levar tempo. Já que o Estado do Rio de Janeiro atrasou o envio dessa mensagem e agora a Assembleia se vê com os prazos estourados tendo que correr. O que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer uma legislação que seja, por um lado, justa no que diz respeito aos repasses aos municípios e, por outro, que de fato estimule o fortalecimento das políticas educacionais, valorizando os municípios que ampliarem as suas redes, que buscarem combater a evasão, que buscarem equidade, qualidade e valorização dos seus profissionais. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, citou a dificuldade de se fazer um acordo com os 92 municípios do Estado e a importância de ouvir a necessidade de cada um deles. Em relação a índices, a participação do município da capital por decisão do Supremo, que estava fora da cota a parte dos 25%, isso nunca haverá acordo, como é que você faz acordo com 92 municípios, cada um com a sua peculiaridade. Mas é importante ouvir as ponderações de todos. O que a gente fez aqui foi o que o Poder Executivo não fez e mandou uma mensagem inconstitucional e absolutamente nua em relação às questões fundamentais. Na próxima segunda-feira, dia 24, as Comissões de Educação e Tributação se reunirão às 14 horas para buscar uma redação final com todos os pontos debatidos nas duas audiências que já foram realizadas. O que nós vamos reunir é a Comissão de Tributação e a Comissão de Educação, exatamente para dizer, para produzir esse relatório, para dizer quais são os possíveis caminhos. O que pode estar consensuado e aquilo que não estiver consensuado, imaginemos que sejam dois caminhos, duas hipóteses, quais são as duas hipóteses possíveis, aí a presidência, a CCJ e o plenário decidem.